São desafios que todo dia nós enfrentamos, somos guerreiras, somos mulheres que lutam. E eu aqui ouvindo um pouco da sua trajetória, tem alguns anos que nós nos conhecemos e realmente, chega os 30 anos, já começa a querer desacelerar um pouquinho. Isso, vamos falar da primeira etapa dos 15, né Ju, que a gente se conhece. É, da primeira etapa, 15 mais 15. Então, na primeira etapa dos 15, eu conheci a Gislaine e agora na segunda etapa dos 15, nós estamos tendo contato de novo. Porque nós ficamos, assim, um bom tempo sem comunicação. Sem comunicação. São as etapas da vida, né? As etapas, os ciclos que se encerram, assim como que você... Então, o nosso ciclo de ensino médio, que a gente estudou juntas, aí depois veio o ciclo de formar família. Formar família. E agora o ciclo de dedicação à vida profissional. E que família vem junto. Família vem junto, então nós temos que somar. Nós só vamos acumulando funções. Acumulando funções. É isso. Nessa etapa dos 30, foi a chave que você também virou, né Ju? A gente tem a mesma idade, então não é segredo pra ninguém aí que passou essa idade, a mulher, ela começa... Dizem que amadurece mais rápido que o homem. Então, nesses nossos 30, é como se fosse a chave dos 40 pra eles, talvez, né? Justamente, justamente. A chave dos 40. Mas, assim, é gratificante, né? Eu falo que cada função que eu acumulo, eu sei que nós temos a competência pra conseguir cada vez mais alcançar e ocupar aquele espaço que já era nosso. Que é onde eu já vou entrar na pauta das mulheres, né? Porque é assim, é natural, quando você começa um diálogo, você falar de mulher, porque nós temos que nos valorizar. Aquilo que você disse, a situação de nos dedicar um pouco a família, aos filhos. A hora que eu cheguei aqui no programa mesmo, eu falei assim, tem dia que eu vou dormir duas horas da manhã, porque eu também preciso cuidar de mim. Então, é o horário que eu tiro reservado pra minha pessoa, porque primeiro você tem que cuidar de você, estar bem com o seu espírito, estar bem com a sua felicidade, pra você passar isso pro próximo. Como que eu vou conseguir incentivar as mulheres? Como que eu vou conseguir passar o empoderamento pras mulheres? Você ter a sororidade com as mulheres se eu não cuido de mim? Você não estou bem comigo mesmo? Então, eu não vou conseguir passar essa firmeza, ter o ponto positivo para incentivar as mulheres a ocupar o espaço que já era determinado por elas também. Sim. Hoje em dia, ainda mais agora nesse mês, onde muitas palestras acontecem, a gente vê algumas mulheres palestrando, ou algumas mulheres se manifestando, mas sem conhecimento, sem entendimento. Então, quando eu falo, quando a gente aborda aqui alguns assuntos relacionados à família, eu vejo que algumas mulheres, quando a gente fala do empoderamento feminino, muitas das vezes elas querem se colocar acima do companheiro, né? E é muito importante a gente falar também sobre esse assunto. Nós não estamos buscando ser melhor do que ninguém. Quando a gente fala da valorização do crescimento da mulher, da mulher ser igual ao homem, é da mulher estar ao lado do homem, junto, de mãos dadas, seja no trabalho, seja em casa. Então, ainda existe uma interpretação muito errada por algumas mulheres que se manifestam de forma errada e algumas que entendem de forma errada e espalham essa informação, né, Ju? Infelizmente, agora eu levando essa pauta da procuradoria da mulher, que é em defesa da mulher, realmente isso existe muito. Muitas entendem que o empoderamento é aquela mulher que ela vive no salto, que ela vive no salão, que ela anda toda elegante. O verdadeiro significado do empoderamento é você ser aquilo que você quer ser. Eu quero andar de chinela havaiana e bermuda, eu vou andar, estou me sentindo bem? Esse é o verdadeiro empoderamento da mulher. Então, muitas falam assim, não, mulher empoderada. Mulher empoderada não é aquela que está toda chique e elegante 24 horas. Porque aquela que está chique e elegante 24 horas, ela está louca para chegar em casa e colocar um pijama. Para ser ela mesmo. Então, quando eu vou passar isso para as mulheres, elas começam, nossa, realmente, isso é verdade. Realmente, é dessa maneira que acontece. Se uma mulher empoderada, ela empodera outra mulher. E como que eu vou empoderar outra mulher se eu não confio em mim, se eu não tenho a minha autoestima elevada, se eu não tenho autoconfiança naquilo que eu estou pregando. Então, esse é o verdadeiro significado do empoderamento, independente de onde você estiver. Independente da pauta que você vai atuar. Então, eu falo com segurança aquilo que eu quero, porque é aquilo que me faz feliz, é aquilo que me satisfaz. Então, eu tenho que ser empoderada para empoderar outras mulheres, independente daquilo que ela queira fazer. Porque tem a frase, lugar de mulher é onde ela quiser. Então, se eu quero estar numa oficina arrumando motos, eu estou feliz? Pronto, eu já estou empoderada. Porque eu faço aquilo que eu quero. Então, eu me realizo fazendo as coisas que eu quero fazer. Então, esse é o verdadeiro significado do empoderamento, da autoconfiança e do que eu quero ser. E eu tenho que ajudar as outras mulheres, que aí entra a parte da sororidade. Eu tenho que me colocar no lugar de outras, para que eu possa ajudar as outras mulheres. Eu estou vendo aqui algumas das imagens, né? A gente estava compartilhando aí também. Pode colocar, Gustavo, as fotos, vídeos desse trabalho que está a Procuradoria da Mulher, que está sendo levado até a zona rural, até instituições, associações. A gente vê bastante participação. Tem mulheres, tem homens também, né? De que forma que vocês estão abordando as pessoas para participar dessa conversação, vereadora? É assim, quando fala assim, a Procuradoria da Mulher é os homens. E aí, nós podemos falar assim, é vocês que têm que participar junto. Porque é igual você citou aqui, a mulher tem que estar lado a lado, ela não quer ser melhor e nem abaixo do homem. Então, é eles que também têm que participar. Eu falo, não, vocês têm que ficar aqui. Então, a iniciativa é a primeira Procuradoria Itinerante do Estado de Rondônia, né? Que eu tomei iniciativa, por quê? É aquele ditado, se é Maomé, não vai até a Montanha, a Montanha vai até a Maomé. Sim. Então, é através desse ditado que eu estou levando a Procuradoria nas associações. Porque eu sei que é difícil, elas estão saindo para estar conhecendo qual o direito, qual o dever de cada mulher. Estar conhecendo o que é uma Procuradoria, para que serve a Procuradoria, o porquê dessa Procuradoria dentro da Câmara de Vereadores. Então, eu levo para elas a importância. Até mesmo nas escolas, não sei se você conseguiu detectar que nós fomos nas escolas, porque é uma pauta escolar. É uma das atualizações da Lei Maria da Penha, eu levar a lei, a violência doméstica dentro do calendário escolar. Então, é pregado para que seja feito no mês de março, que é um mês alusivo à mulher. Então, você vê a expressão dos alunos, das mulheres, quando eles começam a conhecer realmente cada pauta da Lei Maria da Penha. Quando você começa a explicar o real significado de cada palavra jurídica que está na lei, elas começam a falar assim, pela expressão você vê, eu sofro violência dentro da minha casa. Tem umas que nem sabem, né? Muitas mulheres, porque a violência não é só agressão, a gente aborda esse tema aqui com frequência no programa. Tem vários tipos de uma pessoa acabar sendo agredida, não só a mulher, mas o homem também. Infelizmente, hoje a violência está muito presente nos lares, mas a pauta hoje é das mulheres. Então, a gente vai falar sobre esse assunto de mulheres que são reprimidas, que são agredidas psicologicamente, que são agredidas com a violência, força física. Tem várias outras formas de agredir uma mulher, com certeza. E esse tema é o que está sendo levado pela procuradoria. Vocês estão sempre usando a cor lilás. Vamos falar um pouco sobre essa cor, sobre o objetivo? Vamos. Até brinco com as crianças, né? Porque para descontrair um pouquinho com eles. Aí eu falo assim, olha, vamos brincar agora de aula de artes. Eu falo para eles assim, a cor lilás. Nas misturas das cores, como que eu vou obter a cor lilás? A cor lilás eu obtenho através do azul e do rosa. Então, eu junto as duas cores, eu tenho a cor lilás. Então, na teoria, na prática, é usado o azul para o homem e o rosa para a mulher. Então, se eu junto as duas cores, eu vou obter o lilás. Então, é uma cor que, a nível tanto nacional como internacional, ela é representada para os movimentos das mulheres, o feminismo, enfim. Quando se trata de mulher, eu utilizo para os direitos, né? Claro, eu utilizo a cor lilás. Eu tenho também a cor verde, né? Que é esperança, esperança de um amanhã melhor, esperança para que baixe o índice de feminicídio. E o branco, né? Que retrata a paz. Então, são essas três cores, mas o lilás é o mais utilizado, devido a uma cor ser pautada a nível nacional e internacional também. Nós temos vários temas que são bastante polêmicos quando a gente fala dos direitos da mulher, quando a gente fala da posição da mulher. Temos debates agora, debates sobre a mulher poder escolher ou não se ela vai operar, se ela vai deixar de ter filhos, né? Se vai fazer a laqueadura, obrigada, Juliana, da saúde. Ainda bem, vai me ajudando aqui com os termos. A gente fala sobre a mulher ter o direito do aborto ou não, um tema muito polêmico no nosso país, né? O estilo da roupa que a mulher vai usar, o tamanho da roupa que a mulher vai usar ou não. Esses temas também são bastante abordados aí nas palestras. São. Eu até estive com a procuradoria no município de Santa Luzia. Foi até uma apresentação maravilhosa. Então, eles pegaram várias mulheres de vários estilos, né? Representando. Ficou linda, maravilhosa. Parabéns à organização lá com o prefeito. Foi lindo. Então, realmente, ele retratou, na forma de teatro, aquilo que a mulher quer ser. Onde ela quer estar e como ela quer estar. É uma mulher empoderada. Eu quero usar uma roupa curta, eu vou usar a roupa curta. Eu me sinto bem usando a roupa curta. Eu quero usar roupa longa, eu vou usar, eu me sinto bem. Então, esse é o verdadeiro empoderamento da mulher. Ela se vestir, se comportar da forma que ela queira, onde ela queira, como ela queira. Então, existe lei que protege ela. E muitas mulheres. Ah, eu queria tanto usar tal roupa, mas eu vou ser julgada, eu vou ser agredida. Não. Se for o seu cônjuge, se for o seu namorado, se for uma amiga, existe lei para proteção. Porque, a partir do momento que ele tem a violação, a violência psicológica, moral, e a violência que ele baixa a autoestima, ela pode estar denunciando a ele. Então, são várias pautas que as mulheres não conhecem. Elas não sabem quais são os direitos delas. Então, assim, é importante você estar abordando esses temas. Por isso que eu tirei por base em levar a procuradoria itinerante para levar o conhecimento até as mulheres e mostrar que nós temos uma outra porta para elas fazerem a denúncia. Pelo índice, vamos colocar aqui o feminicídio no estado de Rondônia, ele é o segundo estado que está com índice elevado. Ele perde para Mato Grosso do Sul. Olha o tamanho de Rondônia, para estar em segundo coíncio de feminicídio. Quais os outros assuntos que a Procuradoria da Mulher debate e apoia as mulheres no município? As mulheres, quando elas precisam, vamos supor, elas não querem levar a pauta de agressão. Elas querem levar a pauta de agressão. Elas querem ter uma conversa com psicólogas, cursos. Enfim, ter uma orientação do que é uma rede de proteção. Porque a Procuradoria faz parte da rede de proteção. Que nós temos o CRAS, o CRES, o Conselho Municipal da Mulher. Nós temos a Delegacia Especializada, que é a DEAM. E agora a Procuradoria da Mulher. Então, é a rede. Então, a Procuradoria está ali para receber, está ali para ouvir, está para encaminhar as demandas. Certo? E o porquê da importância da Procuradoria da Mulher dentro da Câmara de Vereadores? Porque é dentro do Legislativo que se faz as leis. É dentro do Legislativo que eu tenho que ouvir a população para que nós criamos projetos de leis para melhoria. Então, para isso que serve a Procuradoria dentro da Câmara de Vereadores. Sendo que é ali dentro, que é a partida de melhorias para o município. A gente tem até o banner aqui agora. Combater. Quais são as principais atribuições da Procuradoria da Mulher? Combater, receber, acompanhar e encaminhar denúncias de violência, de discriminação contra a mulher. Então, a mulher chegou lá, fez qualquer tipo de denúncia e vocês encaminham para a Delegacia. Certo? Tem também acompanhar e promover campanhas educativas, seminários, palestras no âmbito municipal. Mas vocês estão passando do município e estão indo também para a Santa Maria. É isso que eu ia entrar em pauta. O porquê da situação de avançar os municípios. Porque a Rolim de Moura é a segunda Câmara que tem a Procuradoria da Mulher. E é isso. Para que tenha mais Procuradoria das Mulheres em todos os municípios, eu preciso de quê? Do incentivo do legislador, da coragem do legislador em colocar em pauta para a votação a resolução. Então, quando eu não tenho no município vizinho, eu tenho que dar suporte. Então, essa é uma das funções também da Procuradoria, dar suporte aos municípios vizinhos até que ele instale a procuradoria dele. Santa Luzia tem vereadora? Não, não tem. Tem vereador. Mas isso eles podem estar apresentando e a vereadora do município vizinho pode estar dando suporte. Interessante. Tem também promover a interação entre movimento de mulheres e a Câmara Municipal. Eu citei hoje, numa entrevista, o porquê que as mulheres não vêm para a política. Então, eu preciso manter esse movimento de mulheres até a Câmara Municipal, por causa das agressões. Ontem, foi sancionada a Lei Marielle. Vocês chegaram a ler, foi sancionada essa lei, que é a violência de gêneros e de mulheres de raças. Porque ela foi... Executada. Assim, nossa, o feminicídio ali foi berrante. Você acha que foi um feminicídio que aconteceu com a vereadora Marielle? Também. A violência dela foi ocultada, né? Então, não vamos julgar que é 100% um feminicídio, porque provas e contraprovas. Mas, tudo se indica que sim, foi um feminicídio. Temos também a pauta de organizar e divulgar a legislação relativa aos direitos das mulheres. Inclusive, a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, da Lei Maria da Penha, bem como zelar pelo seu cumprimento. São algumas das pautas, né? Isso. Então, a Lei Maria da Penha, ela agora vai fazer 17 anos, no mês de agosto. E eu sempre faço um breve relato do que é a Lei Maria da Penha, quem foi Maria da Penha, o porquê que essa lei leva esse nome. E ela teve várias atualizações, menos de 5 anos, devido a esse alto índice de violência doméstica. Inclusive, uma das últimas atualizações é a violência virtual. Aí, aqui você falando das grandes redes de compartilhamento, que nós queremos... Como é que fala? Olhar... Visitar os sites, visitar os faces, os perfis, Instagrams, enfim. É ótimo. É um veículo de comunicação ágil. Porém, é um veículo de comunicação que você degrina a imagem de uma mulher em segundos. É um veículo de comunicação que você ajuda muito, mas você também degrina e muito. Você passou por esse tipo de crime, né, vereadora? Passei, passei. Está passando. E isso que eu falo... Quando você assume o mandato, você vira vidraça. Então, eles usam as redes sociais para... Como é que fala? Fugiu a palavra. Eu estou... É igual você aqui. É igual eu. Acontece. Para denegrir a sua imagem, para destilar... Vamos colocar, destilar o veneno, né? As coisas que não existem. O que que acontece? Então, com tudo isso que acontece, as mulheres não querem vir. Ah, eu não vou colocar o meu nome à disposição para passar o que aquela vereadora passou. Só que, por isso, eu não vou baixar a minha cabeça deixando que o mal prevaleça. Você acha que isso acontece com você hoje, vereadora? Por você ser a única mulher na Câmara, no Poder Legislativo? Eu acho, não, eu tenho 90% de certeza que isso acontece porque o machismo ainda prevalece. Porque o mundo político, ele era voltado 100% para os homens. Então, quando as mulheres, elas começaram a ocupar o espaço que já eram delas, começando pelo direito a votar e de ser votada, o machismo dentro do legislativo, ele prevaleceu. Não sei se você chegou a ver, a vereadora, ela foi atacada no dia dela inaugurar a procuradoria da mulher, ela teve um assédio sexual dentro da Câmara de Vereadores. Onde isso? Foi na Bahia. Então, ela teve esse assédio. Deputadas, enfim, são vários relatos ocorridos dentro da Câmara de Vereadores. Então, aí, quando as mulheres assistem esse tipo de notícia, esse tipo de violência, os maridos assistem isso, eles não vão deixar nunca. Nunca uma mulher colocar seu nome à disposição. Eu recebi, olha para você ver, lá de Munhoz, Minas Gerais, uma vereadora desesperada me ligando. Ela falou, olha, eu sei que você tem a procuradoria, eu sei que você é presidente das vereadoras do seu estado, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Falei assim, não baixa a sua cabeça. Ela falou assim, o meu casamento está acabando devido à violência que eu sofri dentro da Câmara. Falei, não, não baixa a sua cabeça, porque não foi você que cometeu o ato, você é uma vítima. Então, você tem que divulgar para você fortalecer as outras mulheres. Porque se você, hoje, com o mandato, sai do seu mandato, como que você vai fortalecer as outras mulheres a vir para o mandato? Falei, não. E aí, ela começou, ela fez até uma divulgação agradecendo as duas vereadoras do estado de Rondônia, que é a vereadora Sol do município de Jaru, que teve a iniciativa da primeira procuradoria. Então, eu e a Sol dando o apoio para ela. Olha para você ver, por isso que é importante a internet. Então, eu consegui dar o suporte para ela. Se a internet não existisse, nós não iríamos conseguir dar o suporte para ela. Mas, infelizmente, as pessoas usam, utilizam a internet, as vias, as redes de má-fé. Eu não sei se você chegou a assistir Domingo no Fantástico sobre o Machosfera. Já está em pauta, já foi apresentada uma resolução para que sejam condenados o Machosfera, que são as pessoas que usam as redes sociais para denegrir a imagem de mulheres. Quando você pensa que você está conseguindo alcançar o seu direito, você acaba saindo do seu direito. Aí vem os Machosferas. Agora, entra a pauta da Câmara dos Deputados Estaduais, a Câmara dos Deputados Federais e também os municípios para criar leis para condenar esse tipo de ato. Então, em 2020, como teve 98% de mulheres agredidas com mandato e mulheres candidatas, foi onde teve a Lei 14.192, que é de violência política contra a mulher. Então, quem falar sem ter provas, divulgar imagens, falar, compartilhar, comentar, aquilo que não é... Não vamos falar... Ah, estamos falando do mandato, é uma coisa. Você falar da pessoa mandatária é outra. Você falar das ações é uma coisa. A vida pessoal é totalmente diferente. E a vida profissional é diferente de você falar das ações. Olha, uma ação que a vereadora fez, tal, assim, 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 não é legal. Então, você está falando da ação que a vereadora fez. É porque as pessoas confundem muito a figura pública, né, da legisladora e da mãe, da mulher. Então, é... Não sabem dividir. Então, querendo ou não, pelo preconceito, muitas vezes você deixa até de sair de dentro de casa por causa que eu não sou Juliana mais perante a sociedade. Eu sou a vereadora. Então, eu não posso, devido à forma de interpretação errônea das pessoas, você acaba não sendo você, você acaba querendo não ser empoderada, porque para mim ser empoderada tem que ser eu, por causa de atos criminosos que acontecem com a vida virtual. Então, agora, graças a Deus, existem leis que vão punir o agressor. Eu já fiz, salvo engano, uma, duas notas de repúdio devido comentários da minha vida pessoal. Minha vida pessoal cabe a mim, já fala minha vida pessoal. Então, quer falar do meu mandato, quer falar de quem é a vereadora, só que aí muitas vezes eu falo, falo assim, olha, quer conhecer realmente quem é a vereadora? Vai até a Câmara de Vereadores. Vai ver as ações da vereadora, porque é fácil você julgar. É fácil você apontar o dedo. Agora, eu quero ver se você vai ter a mesma competência de estar lá dentro e fazer o trabalho que eu estou fazendo. Eu não tenho vergonha nenhuma do mandato que eu estou fazendo no município de Rolim de Moura. Não tenho, nem no município, nem no estado de Rondônia, sendo o presidente das vereadoras do estado de Rondônia. Se eu não faço um bom mandato, como que eu vou representar o estado de Rondônia, sendo que nós somos mais de 500 vereadores e apenas temos 63 vereadoras no estado de Rondônia. Como que nós vamos conseguir aumentar o número de representatividade na esfera municipal, na esfera estadual e federal, se eu não executar, não tiver um bom mandato. E eu sempre falo, hoje a cadeira está ocupada pela vereadora Juliana Nonato. Dia de amanhã pode ser Gislaine, pode ser, enfim, uma outra pessoa. Então, eu quero deixar um legado para que continue a fazer o mesmo trabalho de Rolim melhor ainda do que eu. E eu coloquei-me à disposição, as mulheres que têm dúvida de como faz o mandato, de como está sendo o meu mandato, eu estou à disposição para tirar essas dúvidas. Então, eu preciso incentivar as mulheres a virem para a política. E essa é a minha função dentro da procuradoria. Uma das funções dentro da procuradoria da mulher, que é incentivar as mulheres a virem para a política, porque é dentro da casa de leis, que é feita as leis para as mulheres. Eu fazendo lei para as mulheres, eu faço lei para os meus filhos, eu faço lei para o meu esposo, eu faço lei para o município de Rolim de Moura. Que eu sempre cito, nós somos 53% da população, mas se você for olhar, nós somos 100%, porque o que não é mulher é filho dela. Então, ela tem o olhar do cuidado. Então, eu preciso incentivar que as mulheres venham cada vez mais para o mandato legisladora, prefeita, deputada, Senado, enfim, nós precisamos aumentar as cadeiras de representatividade. Vereadora, como que está sendo a procura das mulheres até a procuradoria? As mulheres estão indo, está tendo muito pedido de ajuda? Em qual área esses pedidos estão aparecendo? Diz lá, como nós inauguramos a procuradoria no mês de dezembro e logo saímos de recesso e retornamos no dia 6 de fevereiro. Então, a procuradoria, ela é nova dentro da Câmara, então, ir até a Câmara, elas não vão. Por isso que eu tive a iniciativa de ir até elas, levar o benefício da procuradoria e explicar o que é a lei Maria da Penha, explicar os direitos e deveres, porque a partir do momento que eu tenho direito, mas eu também tenho dever. Aí, quando eu começo a explicar sobre a lei Maria da Penha e tal, sobre as agressões, os homens ficam olhando, você vê que o olhinho deles fica assim, ó. Eu falei, não, olha, mas é o seguinte, nós também temos, as mulheres também pagam se elas fizerem o ato de violência. Nós temos o Código Penal, nós temos aí a Constituição, que é para todos. Então, nós só temos a lei Maria da Penha, que é específica para vítimas femininas. Aí, as crianças, quando você vai explicar para as crianças do adolescente, falei, não, aí nós temos o ECA. Então, falei assim, para cada um, nós temos as leis. Então, é onde as pessoas sabem que a lei existe, porém não sabem a verdadeira função daquela lei. Sim. Então, como, só que quando eu estou palestrando, você vê quem é agredido, e quando você termina, elas vêm dos bastidores conversar e tirar dúvida. Falei assim, olha, aí tem uns canais... O número é muito alto? Uhum, altíssimo. Então, como vai fazer 20 dias que nós estamos levando, e olha para você ver pelas fotos, você vê o público que você está abordando. Então, você vê que realmente o índice de violência doméstica está alto. E a intenção de levar até as escolas é que esse índice, ele abaixe, zere, né? Enradicar mesmo. Essa é a função de juntar, unir a Câmara, as Câmaras de Vereadores, o Estado e o Distrito Federal também para unir. Porque as políticas públicas é feita dentro do município, Estado e Federal. O que um município não consegue dar o suporte, o Estado vai me dar o suporte. O Estado não conseguir dar o suporte, a União dá o suporte. Ah, certo. Vereadora, eu quero agradecer a sua vinda aqui. Essa é uma data muito propícia para a gente poder falar sobre esse assunto. É claro que não para por aqui. Tem muitas outras finalidades. A Procuradoria da Mulher, a gente vai estar tendo mais oportunidade para falar sobre esse assunto. Devido ao tempo, a gente vai encerrando a nossa conversação no dia de hoje. Eu gostaria que, para fechar a nossa entrevista, que a vereadora falasse com as mulheres que estão em casa, que ainda não tiveram acesso à palestra, a todas as informações da Procuradoria da Mulher, como elas podem fazer para chegar até a vereadora, até a Procuradoria, e pedir essa ajuda que está sendo, muitas vezes, abafada dentro da própria casa. Nós temos os telefones para contato da Câmara Municipal. A priori, a Procuradoria está dentro do gabinete da vereadora, porque nós temos que ter um espaço físico somente para a Procuradoria, só que como o Fórum Municipal está em construção, então a salinha que era para ser da Procuradoria está guardando arquivos do Fórum. Então, eu não vi obstáculo, falei, não, eu preciso colocar essa Procuradoria para funcionar dentro do gabinete. Então, eu estou usando o gabinete, o espaço do meu gabinete, do nosso gabinete, para atender as mulheres. Então, quando a vereadora não está lá, está lá a Tatiana e está a Ângela para receber vocês, pode estar ligando, nós temos o Instagram, tem o Facebook da Procuradoria. Logo, teremos o WhatsApp, porque nas linhas o telefone não funciona, então eu preciso instalar o WhatsApp. Só que aí, como tem processo de licitação para comprar o telefone para a Procuradoria, porque é igual eu comentei, o telefone não vai ser para um, dois meses, vai ser para 10, 15 anos. Então, eu preciso comprar uma linha, não pode ser um chip, eu preciso que ele tenha uma linha para que eu instale o telefone e também o WhatsApp. Então, eu até comentei na hora do meu pedido de urgência que ele é um projeto para 10, 20, 30 anos, não é um projeto para ser acabado daqui dois dias. Então, por isso que eu preciso que as mulheres venham para a política, porque a vereadora, no próximo mandato, já encerra a procuradoria, o mandato de procuradora, então eu preciso que outras sejam eleitas para assumir. Isso quer dizer que o seu nome não estará à disposição, vereadora? Então, meu nome estará à disposição, sim, porque eu preciso... Não, para uma reeleição. A reeleição estará, sim, à disposição para uma reeleição, porque nós temos que incentivar as mulheres a virem para a política e finalizar com cotas, porque 70, 30. Então, eu preciso que pelo menos tenha 70% de mulheres e 30% de homens. Então, por isso que se eu não vir à reeleição, eu vou estar jogando todo o processo que eu fiz de incentivar as mulheres a virem na política e fortalecê-las na política. Então, se eu, que tenho mandato, não vir a uma reeleição, o que vai acontecer? Como eu vou incentivar as outras mulheres a virem para a política? Então, eu vou estar falando uma coisa e fazendo outra. Mas aí a urna, você sabe como é que é. Urna é urna. Posso estar eleita, reeleita ou não. Entendeu? Urna é urna. Então, por isso que sempre quando eu comento, não é que eu não venha à reeleição, eu vou vir à reeleição. Porém, urna é urna. Caso não reeleita, espera que tenha pelo menos uma representante. Eu quero acima de duas. Eu quero acima de duas, porque as mulheres, se uma já faz a diferença, você calcula mais de uma. Então, eu preciso que as mulheres assumam as cadeiras na Câmara de Vereadores. Está ótimo. Muito obrigada pela sua participação, vereadora. Parabéns pelo trabalho. A gente vai estar acompanhando sempre que precisar do espaço para falar da procuradoria e dos serviços relacionados aos direitos da mulher. Sinta-se à vontade. Eu que agradeço. Estava até comentando. São vários projetos voltados para as mulheres. Banco de emprego, o projeto da endometriose, o apoio da laqueadura. São várias pautas voltadas para as mulheres. Muitos projetos voltados para as mulheres e crianças também, adolescentes. Então, realmente, vou ter que vir por blocos, porque as ações são muitas. E o município precisa saber o que está acontecendo de melhoria para um futuro. Porque todos os projetos que a vereadora coloca em pauta não é para um, dois dias. É para o futuro do município de Rolim de Moura. E eu agradeço o espaço. A Procuradoria da Mulher também está à disposição, tanto para estar trazendo informações pelas vias de comunicação, assim como dentro da Câmara de Vereadores, está à disposição também para levar para você as notícias, para levar para você a importância da defesa de direito da mulher.